Salve, salve galera de Youtube, estamos aqui com mais um vídeo Mauro Dabroz Quem não for inscrito no canal e estiver vendo esse vídeo pela primeira vez Se inscreva aí para dar aquela força, compartilhe Deixe seu like Seu joinha, né? Estamos aqui no centro de Guarulhos aqui Agora fazemos mais umas entregas Aqui Esquecendo de lembrar para vocês aí Que todos sabem que temos um salve para a galera aí A galera está pedindo bastante aí Norte, Nordeste, Sul, Leste São Paulo mesmo, pessoal de Guarulhos também aí Estamos juntos aí Essa caminhada aí, agradeço a todos vocês aí que estão me apoiando aí Vai filho, vai E é isso aí galera Centro de Guarulhos Vamos que vamos Agradeço a todos vocês aí que estão chegando no canal aí Se inscrevendo Compartilhando Mandando suas ideias para nós aí cada vez mais melhorarmos aí Qualidade aí Imagem e som E é isso aí E é isso aí galera Vamos que vamos Estou muito feliz aí porque Cada vez mais o canal está subindo Está subindo aí Todo dia Todo dia estou subindo um vídeo aí Eu estava subindo dois, três vídeos aí Mas agora eu vou começar a subir só um Só que é melhor Se não Como eu estou começando Aí não dá muita visualização É melhor subir de um em um E vamos que vamos Uma hora nós chegar lá Chegamos aí nos duzentos inscritos E eu estou fazendo Logo mais fazendo uma playlist aí Todos inscritos aí E é isso aí Vamos que vamos Saindo do centro aqui Agora vamos lá para Fazer uma entrega ali na Fernão Dias ali Família Brói só tenho a agradecer aí Com o apoio de vocês aí Estamos crescendo cada vez mais Graças a Deus aí Se não fosse com vocês aí Não Nada estaria acontecendo Hoje está meio friozinho aqui Fez um sol Mas esfriou de novo Mas é Julho e agosto É época de frio aqui mesmo São Paulo Grande São Paulo E o intuito desse Canal aí É mostrar o dia a dia da gente Motoboy Motofrentista aí Que está na luta aí Para levar o De comer para casa É isso aí Só tenho a agradecer Só tenho a agradecer A todos vocês aí Que estão me apoiando Eu não gosto muito de fazer vídeo Grande Comprido Eu não gosto muito de fazer vídeo Curto Fica muito joativo É isso aí Vamos que vai Sábado Mal que deu problema Mas é isso aí Agradeço a todos aí Fique com Deus Até o próximo vídeo Fui Fique com Deus